Vamos para o depoimento, então, para a troca de mensagens que você teve com ela, é isso? É uma conversa sua com a própria Bianca, então vamos lá. Com a própria Bianca, vamos lá. Inicialmente, eu mando uma mensagem para ela, Sônia, falando que a gente gostaria de dar, respeitar o espaço dela, o direito dela de falar e contar a versão dela aqui para o nosso programa. E ela, aí eu solicito uma entrevista presencial, inicialmente ela diz, por enquanto não consigo, aqui ela se refere justamente a uma entrevista presencial, mas concorda em falar, ela diz, mas irei falar sim, porque estou sendo julgada por algo que eu nunca quis. E aí eu pergunto para ela, como é que você conheceu o Kevin, de fato foi um trabalho, foi um programa que você fez, o que aconteceu? E ela disse, eu combinei dois mil reais com o Kevin, fui apenas fazer o meu trabalho, não abordei ninguém, não pedi foto, não me interessava se era famoso ou não, foi apenas um trabalho e acabou acontecendo isso. E aí eu pergunto com mais detalhes, né, esse acabou acontecendo isso, o que você poderia explicar melhor, né, vamos começar falando ali pela situação da praia. E ela diz, pode falar isso que te falei acima, fui apenas para o job, né, para um trabalho, não me importo se falem o que faço, não prejudico ninguém, quem me procura são os clientes, conheço vários famosos, nunca quis mídia ou ibope em cima disso, meus amigos e familiares sabem da minha índole e como sou como pessoa, e isso já me basta. Então eu ainda na dúvida perguntei para ela, mas você foi procurada, né, como você diz, foi pelo telefone, como foi a forma que você foi procurada pelo cantor e pelo Victor que estava no quarto com você, né. E ela diz, eu estava na praia e eles me abordaram. E eu pedi para que ela fosse mais detalhista com isso e ela continua. Passaram a tarde toda na praia bebendo, eu estava no meu guarda-sol pagando a minha bebida, o Kevin quis ficar comigo e combinamos dois mil reais. Não pergunto da vida dos meus clientes, assim como não perguntam da minha. E aí eu pergunto para ela, Sônia, se no meio desse programa, o que de fato aconteceu que teria resultado na morte do Kevin. E ela diz, eu estava entre o quarto e a varanda, só vi ele já passando a segunda perna para descer. E no depoimento dela à polícia, Sônia, a gente conseguiu a informação que realmente ela diz que ele se pendura na varanda do lado de fora. E nesse depoimento ela diz que quando ele se pendura, ele se pendura na parte de baixo da varanda que dava para segurar, né, tem a parte superior e uma parte inferior. E que ele se pendura na parte inferior para ficar com o corpo todo para fora, não ser visto, mas que ele tenta subir de volta. Quando ele percebe que não consegue subir de volta, ele faz um impulso com a perna para conseguir ir para o apartamento de baixo. Ali também não consegue e o corpo acaba rolando lá para baixo. Mas eu pergunto para ela, Sônia, logo depois, o que aconteceu para dar esse desespero nele? E quando você olhar, ele já está passando a perna e já está saindo da varanda para o lado de fora. Ela diz que justamente, ela confirma a informação, que bateram na porta, eu perguntei o que falaram e ela diz, eles disseram para o Kevin que iria moiar para ele sair fora. E aí aconteceu tudo isso. Esse é o relato que ela passa para a gente, Sônia. E a gente tem, é muito importante o acautelamento desses celulares, justamente por essa testemunha também que eu falei, que é uma pessoa da produção que diz que o Kevin e o Vitor estavam passeando, conheceram a Bianca no quiosque, foram os três para o quarto, e aí, de repente, teve que ir ali, bater na porta, avisar que a esposa do Kevin estaria procurando ele, mas que essa pessoa foi impedida de entrar no quarto e dar, assim, com plenitude, digamos assim, o recado que estavam atrás. Então, pelo que a Bianca fala aqui, é justamente essa testemunha, né? A pessoa que deu esse relato à polícia, que estaria batendo ali na porta, não deixaram entrar, mas ele teria falado, olha, vai moiar, dá o pé daí, e ali o Kevin teria entrado em desespero e teria tentado, pelo menos, se esconder, segurando ali no parapeito da varanda para não ser visto, porque ele pode ter achado que já era ela ali, né? E, possivelmente, essa pessoa pode ter recebido uma mensagem celular falando, né? Onde está meu marido? Onde ele está? E, antes que ela descesse e saísse do quarto, correram para dar ali e avisar que ela poderia estar à procura dele já saindo desse quarto. Olha, Sônia, como ela tinha falado com a gente, né? Estava entre o quarto e a varanda, só via ele já passando a segunda perna para descer, e, nesse meio tempo, agora, eu entrei novamente em contato com a Bianca, né? Essa mulher que estava ali nos últimos momentos de vida com o MC Kevin, e pedi para que ela explicasse melhor isso. De fato, você estava transando com ele na varanda ou estava com ele dentro do quarto, bateram na porta e ele correu para a varanda? E ela acabou de me confirmar o seguinte, não, não transamos na varanda. Então, ela está agora esclarecendo que, em momento algum, teria feito sexo com ele na varanda, estava dentro do quarto, e essa imagem que o Lordelo mostra é muito legal, que mostra que há um espaço entre a cama e a varanda. Sim. E era justamente ali que ela estava, quando, de repente, batem na porta, falam que a situação ia moiar, ele se desespera e ela diz que foi muito rápido. Ele já passa a perna, sobe, depois ela percebe que ele tenta voltar, não consegue, e aí tenta ir para baixo também e acontece o acidente. Mas não havia essa situação dos dois tendo relação sexual na varanda. E foi a manchete dos jornais, dos sites, hoje, era justamente essa história. A modelo afirma que estava fazendo sexo, estava transando com o MC Kevin na varanda. Uns usaram na sacada. E quando você leu esse trecho do papo que você teve com ela, me chamou a atenção. Porque se ela disse que ela viu entre o quarto e a varanda, então ela não estava na varanda com ele. E agora a verdade é esclarecida. Está vendo? O Lordelo sempre fala, não é? Que a verdade aparece nos detalhes. E esse foi um detalhe que me chamou a atenção mesmo. Importante. Re novamente. Que o cara tem eia. trato.